A ação no dia do motociclista é de educação e orientação. Agentes da IPTC abordaram os condutores na rua General Câmara, no centro histórico da capital. Integrantes do projeto Vida Urgente, da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, também entregaram material informativo. As motos representam 11% da frota de veículos da capital, mas as mortes de motociclistas no trânsito neste primeiro semestre somaram mais da metade dos casos. Para explicar as causas, um caminho são as responsabilidades divididas entre motociclistas e motoristas. Nesses dias de chuva, os carros com os vidros embaçados já, a visibilidade é pequena e com os vidros embaçados fica pior. E o motociclista quer andar mais rápido. Aí começam esses problemas. É educação. O condutor do veículo se dá conta que é uma vida em cima da moto. E a moto também respeitar um veículo maior. A estatística aponta que de 42 vítimas fatais neste primeiro semestre em Porto Alegre, sendo 22 motociclistas, são mais de 50%. Então a gente alerta que todos os cuidados são necessários e garantem muitas vidas. E garantindo muitas vezes a vida deles e de outros nessa divisão desse espaço que falamos a todos. Ele tem que ser coletivo, não é uma disputa e que devemos cuidar da nossa vida e do próximo. A ação da EPTC foi de cadastro voluntário para receber informação sobre cursos e palestras e também de orientação da fiscalização. Porque antes da multa, vem a manutenção da motocicleta como fator de segurança. A questão do freio também, ele tem que estar sempre em condições, os pneus, na profundidade correta ali do sulco, né? Que é para que a frenagem tenha eficiência realmente, né? Isso aí é importante. A viseira também tem que estar em boas condições para melhorar a visibilidade do piloto. Porque o piloto, ele tem que saber que ele tem que voltar para casa. Ele é um trabalhador, ele tem que voltar para casa, para a família, né? Isso é importante.